Bom dia aos amigos que acessam o canal que é o Adi Agora eu vou fazer um pequeno tutorial como depositar no banco original Eu vou fazer um depósito agora de manhã de 450 reais Vou gerar esse boleto e vou mostrar a vocês como faz Aqui a gente está no aplicativo do banco original A gente vai entrar no aplicativo para poder executar esse depósito Para vocês verem como é que se faz o depósito no original Nós estamos aqui no menu do banco original Aí a gente vem aqui Conta, transferências, pagamento, débito automático Empréstimo, cartão, portabilidade Programa de pontos, amigo original, investimento Previdência, seguros, agendamento Comprovante, depósito, gerenciador financeiro Tarifas do banco A gente vem aqui E aqui embaixo o atendimento Que é falar com o banco original E sair do aplicativo aqui, depósito Aí ele pergunta a você Como é que você quer? Que tipo de depósito você deseja fazer? Aqui seu dinheiro Físico se transforma em digital Aí você pode depositar em cheque Que não vou fazer, claro Vou fazer em dinheiro Nem aqui em dinheiro Aqui já tem depósitos que eu fiz Aí a gente vem aqui, ó Gerar boleto Eu tenho, ó Limites de boleto para junho São 500 boletos Eu ainda tenho 498 Não, perdão, errei Eu ainda tenho 48 boletos Vamos lá para o valor Foi um errozinho Esse é o valor que eu quero depositar Ok Ele vai entrar amanhã Descrição Depósito Em Conta Corrente Pronto Já está Gerar Criado no dia 11 Vencimento dia 12 Depósito Em conta Corrente Quase lá As informações abaixo estão corretas Aí vamos Sim, confirmar Pronto, ele confirmou Aqui o depósito está gerado Eu posso copiar o código de barra Vim aqui, copiar E você paga no banco digital Ou você vem aqui E faz o que eu vou fazer Compartilhar Aqui já está o PDF No meu e-mail Com o depósito gerado Bom, só que eu não posso abrir o PDF Porque aparece o PDF Aparece muitos dados Aparece muita coisa Não tem como mostrar o boleto Simples assim Confirmar o boleto A pessoa vê aqui Confirmou Ele faz a função E confirma o boleto Então, concluindo o vídeo aqui É bem fácil para você fazer Os depósitos no banco original Muito fácil Aí você vai na lotérica Você imprime esse PDF Que eu mostrei Você passa ali para o pendrive Ou leva no seu smartphone Vai no Alan House Se você não tiver impressora Imprime Você vai na lotérica E paga Esse depósito Você pagando Vamos dizer Hoje é segunda Amanhã e terça-feira Está na sua conta O dinheiro Quem quiser convite Do banco original É só me pedir Que eu dou os convites Eu tenho um convite Do banco original Um Bom dia para todos Continue se inscrevendo No meu canal Vai dando Um joinha Um like Não deixem de se inscrever No canal E vamos juntos Muita novidade Tem por aí Tchau